Agora eu vou falar de urnas eletrônicas, eleições 2024, as urnas eletrônicas em campos dos Goitacazes, as que serão usadas no dia 6 de outubro, já chegaram à cidade. Isso mesmo, conversar com o repórter Granger Ferreira, ele tem as informações pra gente a respeito da chegada dessas urnas. Porque tem que zerar as urnas, tem que testar essas urnas, tem todo um processo pra garantir a lisura, a transparência das eleições. Não é isso, Granger? Bom dia! É isso mesmo, Alexandre. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Sim, e chegaram cerca de 1.800 equipamentos desses aqui na Justiça Eleitoral em campos, exatamente pra passar por todos esses processos. E é a partir disso, inclusive, que a gente vai ter a informação. Como chegam essas urnas? Elas chegam vazias? Elas são inseminadas? Qual é o prazo disso? Elas chegam com um prazo bem extenso em relação ao período de votação? Por isso, nós vamos conversar com o Marcelo Bess, que é chefe do cartório da 98ª Zona Eleitoral. Marcelo, muito obrigado pela sua participação no Balanço Geral. Chegaram as urnas? É isso mesmo? Em torno de 1.800? Elas são só de campo, são da região? Como é que é isso? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com você e com toda a sua audiência. As urnas que chegaram do Rio de Janeiro ontem, com a escolta do batalhão de polícia de choque e também da polícia judicial, elas serão usadas em campos, São João da Barra, São Fidelis, São Francisco, Itabapuana, Cardoso Moreira e Italva. O polo de campos, que hoje há 98, é a zona responsável, abrange todos esses municípios. E aí, neste momento, elas estão extremamente vazias, elas são inseminadas num determinado tempo, vocês recebem a quantidade de candidatos que tem. Como é que é esse processo, de agora até a eleição, em relação às urnas? É, nesse primeiro momento, a Justiça apenas faz uma verificação, assim, externa. Ver se o cabo da urna está funcionando direitinho, se a impressora está funcionando, são coisas, assim, superficiais. Mais à frente, os cartórios eleitorais geram os dados de candidatos e de eleitores, para que isso seja colocado em cada urna, e aí é a função do polo eleitoral, através dos técnicos de urna. Isso é colocado em cada urna, e aí a urna que está vazia, sem nada, ela vai, entre aspas, aprender, descobrir que ela é a urna número X da zona tal, da cidade tal, e que ali estão os eleitores de 1 a 400, mais ou menos. E vai ser inserido também, por outro lado, a lista de candidatos, com os nomes, as fotos, números, etc. Para que, assim, a urna esteja pronta para a votação. Esse é o processo de inseminação, simplificando muito, né? Esse é o processo de inseminação. E a parte de inseminação, comumente, a gente costuma perceber que ocorre, às vezes, em outro local, ou ocorre mesmo dentro da justiça eleitoral? Não, a inseminação ocorre nos polos eleitorais. Depois que as urnas estão inseminadas, sempre com polícia, nenhuma urna inseminada roda sem policiamento. Depois disso, as zonas eleitorais levam as urnas para os chamados locais de guarda. Leva para a sua cidade, para ficar um, dois dias lá, às vésperas da eleição, também sempre com policiamento. E aí, no sábado, véspera da eleição, cada zona tem a sua logística e sai para fazer a montagem das sessões eleitorais e a instalação das urnas, que dormem nos locais de votação também, com policiamento. E, no domingo, dia da eleição, a partir de oito horas da manhã, começa a votação. Marcelo, em relação a urnas que vêm sobressalentes ou um pouco a mais, existe um percentual, já pensando na possibilidade de uma dar defeito e ter que ser substituída? Historicamente, troca de urna é um, dois por cento no máximo, mas a gente tem uma contingência de quase dez por cento. Então, é muito difícil que haja algum problema que não consiga ser solucionado através da troca da urna, se necessário. A maioria dos problemas que acontecem com urnas eletrônicas são resolvidos desligando e ligando. A gente está falando, claro, aqui, as urnas que chegaram a campus e para as cidades vizinhas, mas essa data de chegada de urnas, por exemplo, chega aqui, chega em outros municípios basicamente num mesmo período? É um período parecido. Quem faz esse cronograma é o TRE lá no Rio. A gente cumpre esse cronograma. Basicamente, é mais ou menos o mesmo sistema para todos os polos eleitorais. Em relação ao equipamento, mudou alguma coisa do que foi da eleição de 2022? Mudou porque essas urnas agora são mais novas, são urnas 2022, e elas são mais leves, são menores e são mais leves, o que facilita o trabalho do pessoal que é carregador aqui no polo. Aqui é um município muito grande, tem as distâncias, na época, no período de apuração, por exemplo, vem de tudo quanto é canto. Há mais distantes, por exemplo, em campus aqui que vem para poder ter apuração, é de onde? Olha, não é da minha zona, eu cuido da 98, que é a zona mais da área central, que o pessoal chamava antigamente de pedra. Mas nós temos urnas no Imbé, em Espírito Santinho, dá uns 70, 80 quilômetros, é um trabalho bastante significativo que as zonas que cuidam especificamente desses locais têm, e eles têm a logística toda própria também para essa finalidade. Uma última pergunta. Em relação ao eleitor, que a parte de data agora, em relação ao documento, já se estourou, já não pode mais, as datas para o eleitor de importância de agora até a eleição, tem algum prazo para que a pessoa possa regularizar dentro da justiça? Para o cidadão em geral, no momento não, só a partir do dia 5 de novembro que vai reabrir o cadastro. O cadastro foi fechado no dia 8 de maio, que foi aquele dia, aqueles três dias que teve aquelas filas enormes aqui, no Brasil inteiro, né? Para os mesários em geral, a gente tem um prazo interessante, aberto agora até o dia 30 de agosto, que é para eles fazerem eventuais mudanças de local de votação. Como assim? Nem sempre o mesário é convocado exatamente para o mesmo local onde ele vota. Então, às vezes, eu tenho o local CEP do Parque Esplanada, eu convoco para trabalhar lá um mesário que é eleitor do colégio 29 de maio. Ele pode, até o dia 30 de agosto, fazer a mudança provisória do local de votação para que seja facilitada essa logística, que antigamente ele tinha que, na hora do almoço, ir almoçar e dar um jeito de votar. Agora já facilita que ele já pode votar no próprio local de votação. 30 de agosto é o prazo interessante para isso. Muitos anos já sempre trabalhando a parte de eleições, portanto, conversamos com o chefe do cartório da 98ª Zona Eleitoral de Campos, o Marcelo Bessa, que, inclusive, está sempre aí atento e trazendo essas informações. Nós voltamos com você, Alexandre. Olha, o Grande, e o Lessa também é sempre solícito, né? Chamou, ele atende a imprensa da melhor forma possível, sempre passando informações relevantes. Obrigado aí, Lessa, obrigado também ao Grande Ferreira. Já já ele volta com outros assuntos relevantes aqui no Seu Balanço Geral. Tchau. Tchau.